Eu conheci esta casa ainda antes de ser nossa, porque vínhamos aqui, depois dos dias de catequese ao domingo, visitar um museu com figuras que ficavam na memória pelo aspecto que tinham. A senhora fazia escultura da ira, da dor de dentes, de vários aspectos. No Natal era o presépio e, mais tarde, lembro-me também de entrar aqui, havia aqui o teatro da catequese, lembro-me aqui desta sala, que era, nas alturas, enorme, uma sala enorme, e eu, naquele lado, vi que estava à direita tudo caído, havia carteiras de escola, mapas, o teto, tudo derrubado, pronto. Porque em 55, já me lembro de estar restaurado e eu viver aqui. Ficámos a viver aqui de 54 a 58, 59. Quando nos foi pedido pela Dona Bernadette e o Sr. Belo Chor, se emprestávamos a casa para começar aqui o pequeno e mini colégio de São Maranço ao Portão. Porque foi durante dois ou três anos aqui o colégio, enquanto se fez o novo, depois ainda habitou aqui o diretor, o doutor Teixeira Marques, e regressámos. Regressámos praticamente até hoje. Aqui passou gente muito importante, os passos, antes foi a escola das órfãos dos anos 20, que teve muito interesse, era só para raparigas. E a nossa aldeia chegava ao largo. Antes de o meu sogro comprar a casa, a casa de 1855 até 1950, e que ele comprou a casa, 50 e picos, foram 100 anos também de uma série de gente que passou por aqui. A construção da casa tem a ver com um familiar aqui do padre, de um padre que estava aqui, que era o Abuí da Costa Inglaterra. E os terrenos, para baixo, acho que dizem que até em Moncarapácio era tudo dele. Mostra que isto era uma casa agrícola grande, porque tem lugar para quatro ou cinco mulas, o Herpa Albardas tem um palheiro enorme, aí perto de 1910, que é o Nobre, a família Nobre, que é o Roberto Nobre, que tem ali a placa, e do pai que era o doutor Silva Nobre. Portanto, isto passa-se aí até 1910, eles saíram daqui, o doutor Silva Nobre e a família. Depois aparece uma história relacionada com esses anos 20, em que aparece o Rosa Brito, deve ter comprado isto, e transformou isto, na altura da República, arranjou uma forma de pôr as miúdas órfãs aqui a estudar. É, com isso. Sim, mas a história dos passos, pois, é isso que eu ia dizer, a história dos passos introduzidos aqui, quer dizer, que tiveram cá também, depois veio a Virgínia Passos, a família Passos, o problema do filho, que é esse que eu disse há bocado, o Joaquim, que há tempos foi ver um artigo no Jornal de São Brás, viveram aqui, e ele fez para aí desenhos nas paredes por causa da pressão psicológica, da cadeia, etc. Tinha desenhos lá em baixo, desenhos aí naquela arrecadação, mas daí que apareçam os passos aqui. E porquê havia um diretor que era Passos? O senhor da farmácia da Vila, ou nessa altura era a aldeia, o senhor Virgínio Passos, que tinha ali a farmácia, que ainda hoje pertence à doutora Graça Passos, era diretor, ao mesmo tempo, de, penso que era assim, que era da escola. E daí a família Passos tem passado por cá também. Por isso é morar aqui. Portanto, e já temos aqui essa família do custódio, que foram os fundadores, depois aparece a família do Silva Nobre, que passa por aqui, e depois vem outra família a seguir dos Passos, por causa da escola dos órfãos, e dessa altura da República, que era tudo republicano, e uma questão de apoio às famílias carenciadas, etc., em termos escolares, porque havia uma ideia de educar as pessoas com a República, de dar instrução, e aparece depois a família Passos, e a seguir aparece esse Rosa Brito, que era um homem que arranjou o dinheiro lá para o Brasil, portanto, em 54, em 53, 53, 54, e não namorávamos aqui ninguém. Porque o meu pai abria as casas, tudo, porque aqui o terreiro, as feiras eram aqui, o mercado ao Samba de Ará, ao Samba de Ará, Sim, não, depois... Eu tive o carroçal até a ser aqui, e eu ficava muito contente, e tinha o carroçal só para mim aqui. E o meu pai abria as casas para que os senhores das cenas da feira se refugiassem da neve, e no outro dia toda a gente foi para cima da varanda, tirava fotografias à paisagem, porque ninguém conhecia, no Algarve, neve. A casa continuava até quase à igreja, apenas com uma abertura para um antigo cemitério. O Dr. Galvão era um médico da terra que pediu ao meu pai que oferecesse à vila aquele armazém, a continuação da casa, para se abrir esta bela vista que nós temos aqui na nossa... Era o comércio aos sábados, era a moagem durante toda a semana, era a arte, era a mais florida, era as noites de verão, era aqui o passeio de namoricos e de conversa, não era o tempo de automóveis, então isto era... Agora sou só lá, não é? Era a verbena, era a verbena? Havia as segundas e quintas e, parece que as segundas, a verbena, que era uma polateração nos arredores. Os lutantes estavam aqui todos, os rapazes milicianos do quartel de Tavira, aqui muitos casaram, e o terreiro era o terreiro, era aqui que existia gente que bordava, as senhoras que bordavam imensas, que era a artéria florida, era a artéria do comércio, havia a praça, existia algumas lojas. Tem horas-feiras também aqui. As feiras, a feira de inverno, a feira de verão, pela rua, pela rua, como se diz, a rua direita, que é de Acotinho, era a igreja, era a câmara, eu penso que se um dia tirassem daqui a câmara, ali e abaixo. Morria. Morria. Independentemente do turismo, há muita necessidade do centro histórico ter atividade. de um centro histórico, porque a história de isolar o centro histórico, transformar o centro histórico num museu, vem o turista, passa, vai, não sei o quê, e depois, quando não há turismo, ou quando não há como agora, etc., a minha sogra estava aí sempre desejando ir à janela e ver gente para cá e para lá. E assim que acabava a missa, morria o... Chegou-se ao posto, quando a câmara fecha, etc., isto aqui morre. teria que se arranjar um fomentar, um determinado tipo de comércio, de atividades, etc., que permitissem que durante o dia e parte da noite, e tal, isto estivesse em movimento. Porque senão, o que acontece é que as pessoas... Nós temos tido a sorte de estar os três de acordo em manter a casa, arranjar a casa quando é preciso, cair, pintar, etc., isto dá uma despesa enorme. E eu imagino, determinadas pessoas dizem assim, ah, isso não é meu, estamos cinco, somos 20, somos não sei quantos, e aquilo vai tudo caindo. E quando se restaura, o que é que acontece? restaura-se a casa em moldes modernos, embora fique a fachada, mas tudo quanto era a história da casa, os livros da casa, os livros não, eu digo, aquilo que foi escrito na casa até a esse momento, desapareceu. E os donos são outros, as pessoas nem sabem de onde é que aquilo veio, nem o que é que aquilo tinha e por aí afora, e haveria que haver um certo cuidado nisso.